Os aplicativos de entregas para motos estão cada vez mais populares no Brasil. Você já pensou em aproveitar o seu tempo ganhando um bom dinheiro com sua moto? Desde que os aplicativos de entregas e transportes chegaram por aqui, muitos aderiram a esse novo formato de trabalho, pois podem trabalhar quando e como quiserem. Se você quer saber quais são esses aplicativos que oferecem essas oportunidades de ganhar dinheiro, vem comigo nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e ative o sininho para não perder vídeos como este toda semana. Esse vídeo é o mais completo do YouTube. Nele, separei 30 dos melhores aplicativos para moto. Para que esse vídeo seja rápido e sem enrolação, aqui vai algumas dicas gerais. Você precisa ser maior de 18 anos. Alguns aplicativos exigem 21 anos. É necessário ter CNH ativa. É preciso ter celular Android ou iOS com internet. É preciso ter conta bancária no CPF e até mesmo no CNPJ. Alguns aplicativos de entregas exigem uma moto com até 15 anos de fabricação. Para aplicativos de transporte, precisa ter menos de 10 anos de fabricação. Ter uma mochila para motoboy de 40 ou 50 litros para entregadores delivery. Para entregadores de mercadorias, ter um baú de 80 a 180 litros. Magalu Entregas O Magazine Luiza agora tem sua própria plataforma de entregas, especializada em produtos de pequeno e médio porte para motos. Um dos maiores marketing places do Brasil. São milhares de entregadores por todo o país. Você pode trabalhar com sua moto, bike, carro e até caminhão para o Magalu. No site do Magalu Entregas, clique sobre Cadastrar. Selecione o veículo desejado, clicando sobre Motocicleta. Baixe o aplicativo da Sodina Play Store para Android. Dentro do aplicativo, faça seu cadastro. Em alguns dias você será chamado para um treinamento e estará pronto para as entregas. É possível ganhar de R$ 300 por dia em percursos de 3 a 5 quilômetros um do outro. Então aproveite e comece já! A Zap Log Uma plataforma de entrega especializada em produtos de pequeno e médio porte. Já conta com mais de 200 mil entregadores pelo Brasil. Presta serviços para marcas como Casas Bahia, Ponto, Extra, C&A, Natura, entre outras. O pagamento aqui é feito semanalmente. No Zap Log, você pode trabalhar com seu carro de passeio, utilitário, moto, van e até um caminhão. Então é só ir até a Google Play Store e baixar o aplicativo por lá. Aplicativo Borso O aplicativo da Borso Antigo Clique Entregas está disponível em algumas capitais e cidades vizinhas como São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Brasília, Porto Alegre, Manaus, Salvador, Fortaleza e Goiânia. No site você encontra uma calculadora de ganhos mensal. Imagine você trabalhando 8 horas por dia, 25 dias por mês. Você pode ganhar em média R$ 3.800,00 fora as gorjetas e bônus. Faça entregas para Borso com seu carro, moto ou van. O pagamento aqui é mensal ou semanal. É preciso ter CNPJ com quenais que aparecem aqui. O aplicativo Borso está disponível na App Store e Google Play Store. Americanas Entrega Flash Poucas pessoas conhecem o aplicativo da Americanas Entrega Flash. Igualmente ao Mercado Livre e a Shopee, a Americanas tem seu próprio modelo de entrega. Ela conecta milhares de lojas, supermercados e restaurantes aos entregadores com suas motos, carro ou bicicleta. O pagamento é feito 2 dias após a entrega no AME Digital. Para cadastro, baixe o aplicativo da Americanas Entrega Flash somente para Android na Google Play Store. É preciso ter CNPJ. As entregas são feitas das 8h da manhã até as 23h59. Você conhecia esse aplicativo de entrega? Comente aí, gostaria muito em saber. Total Express A Total Express é uma empresa logística que atua em todo o Brasil. Se você quer fazer entregas para a Total Express, basta você baixar o aplicativo ICSDelivery na Google Play Store. Dentro do aplicativo, faça o preenchimento do cadastro. Selecione o tipo de veículo, carro, moto ou caminhão. Após o cadastro finalizado, é só guardar o contato deles através do e-mail para poder começar a fazer as suas entregas. Aplicativo 99 Apesar de ser um dos aplicativos mais famosos, também vou incluir nessa lista. Uma plataforma completa, a que você escolhe trabalhar com transporte de pessoas ou fazer entregas. Você pode trabalhar com sua moto ou carro. Entre no site da 99 que aparece aqui. Dentro do site, clique sobre a aba Categorias. Clique sobre a opção 99 Moto. Após, ensaiba tudo sobre a categoria. Aí, então, clique sobre Quero Ser Motorista e comece a preencher o seu cadastro. Esse cadastro também pode ser feito direto no aplicativo da 99, onde pode ser baixado na Google Play Store e App Store. Eu Entrego Um aplicativo que conecta entregadores às grandes marcas como Boticário, Arezzo, Cobase, entre outras. Você pode se cadastrar usando seu carro, bike, moto, caminhão ou mesmo a pé. O pagamento é feito a cada 15 dias. Para fazer o cadastro, entre no site da Eu Entrego, que aparece aqui. Após ser aprovado, baixe o aplicativo na App Store e Google Play Store. Aplicativo Lala Movie A Lala Movie também é uma velha conhecida no ramo de entregas. Está presente em todo o Brasil. Não é necessário o EAR na CNH. Os veículos aceitos são carro, moto, utilitário e carreta. Entre no site e clique sobre Cadastre Aqui. Insira todas as suas informações necessárias. Após, você receberá uma sessão informativa online em seu e-mail. Você pode baixar o aplicativo na App Store e Google Play Store e fazer o cadastro por lá. O pagamento também é semanal. Não encontrei nada sobre ter CNPJ, então é liberado para você com CPF. ChipFi Um bom aplicativo de logística. Tem facilitado a vida de muitas empresas com entregas rápidas e controle no envio. Dentro do site da ChipFi, clique sobre a aba Entregadores BR. Nessa página, você tem muitas informações importantes. Em como me cadastrar, você tem três passos. Primeiro, baixe o aplicativo disponível na App Store e Google Play Store. Segundo, preencha os dados solicitados. Em terceiro, siga as instruções dadas pelo aplicativo. A ChipFi pede antecedentes criminais e aceita qualquer veículo e ano em bom estado. Também é necessário ter CNPJ. Assim que seu cadastro for aprovado, você começa a receber as rotas de entregas para a sua cidade. Para mais informações, sugiro que você entre no site e procure saber mais. Rappi Entregadores O Rappi é um dos aplicativos queridinhos dos entregadores e está disponível para todo o Brasil. Aqui você pode fazer suas entregas com seu carro, moto e bike. O aplicativo está disponível apenas na Google Play Store. Faça seu cadastro direto no aplicativo. Seu cadastro é aprovado em menos de um dia. Juma Entregas Para ser o entregador Juma Entregas, é preciso baixar o aplicativo na Google Play Store. Após, inicie o processo de cadastro. Em algumas horas, você começa a receber as corridas no aplicativo. Os veículos aceitos são carro, moto e bike. Aplicativo Garupa O Garupa é tradicionalmente um aplicativo de transporte de pessoas igual ao Uber. Trabalhe com seu carro ou moto. Ele está disponível em 19 estados e em mais de 700 municípios brasileiros. No site ou no aplicativo baixado na Google Play Store e Apple Store, preencha seu cadastro e aguarde o retorno para começar a trabalhar com eles. Aplicativo GetNinjas O GetNinjas é uma plataforma que liga o prestador de serviço a uma pessoa que deseja encontrar um profissional. São muitos os tipos de serviços. Entre eles, entrega de alimentos, documentos, medicamentos, entre outros. No site, clique sobre Quero ser um profissional. Depois, clique sobre Sou prestador de serviço. Então, faça seu cadastro. O aplicativo do GetNinjas pode ser baixado na Google Play Store e App Store. Aplicativo Log Também é um dos aplicativos mais conhecidos do Brasil. Você pode fazer entregas de mercadorias com seu carro, moto ou van. Para ser o entregador Log, é preciso ter MEI com quenais específicos. A Log tem motoristas por todo o Brasil. O pagamento é semanal ou mensal. Você escolhe. O repasse semanal tem tarifas. É preciso ser maior de 21 anos. Faça o cadastro no site da Log. Assim que for aprovado, você pode baixar o aplicativo Log e entregador na App Store e Google Play Store. Se você tem um veículo e precisa ganhar dinheiro, esses aplicativos é uma ótima oportunidade. Há motoristas que estão ganhando de R$ 3 a R$ 5 mil só fazendo entregas e transporte de pessoas. Se você quer mais detalhes de como ser um motorista da Log, é só acessar o vídeo no card acima. Aplicativo Uelo Uma plataforma de entregas que aceita entregador com seu carro, moto e veículos de carga. O cadastro é feito direto pelo aplicativo Uelo Driver. É só baixá-lo na Google Play Store. É preciso ser MEI com quenais específicos. O pagamento é feito no quinto dia útil. A Uelo atua nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. iFood Entregadores De longe o maior aplicativo de entregas delivery do Brasil. Você pode fazer entregas com sua moto, bike, patinete, carro e a pé. Na hora de fazer o cadastro, você terá várias opções. Coloque que você utilizará a sua moto. Os percursos são mais rápidos se feito com moto. Isso quer dizer mais dinheiro. Após o cadastro, em poucas horas, você já é aprovado para começar as entregas. O aplicativo está disponível apenas para Android e na Google Play Store. Quer saber passo a passo como se cadastrar no iFood Entregadores? É só acessar o card acima. Aplicativo em Drive Mais um app onde você escolhe ser um motorista de transporte ou fazer entregas. Basta na hora de fazer o cadastro no aplicativo em Drive ir pela opção desejada. Diferente dos demais aplicativos, o cliente oferece um valor pela corrida ou entrega. Se você não aceitar, pode enviar uma sugestão com outro valor. Ou você pode pular o pedido sem receber penalidades. O aplicativo está disponível na App Store e também na Google Play Store. Aplicativo Corner Shop Um app by Uber. Nele você faz compras e entregas de supermercado. O cadastro é feito no site ou direto no aplicativo, onde você preenche o formulário, conhece mais sobre as atividades de um shopper e logo segue para a retirada das mercadorias e vai para a entrega. Não precisa ser MEI? Utilize seu carro, moto ou bike para as entregas. O app é o mesmo app Uber Drive. Procure a opção Compre e Pague. Be Delivery Um app que faz entregas para empresas de produtos de pequeno e médio porte. O cadastro é feito direto no aplicativo e baixado somente na Google Play Store. Você entrega usando seu carro, moto ou bike. Após o cadastro, aguarde aprovação e treinamento. E com tudo pronto, você começa as entregas. James Delivery Um app de entregas que oferece serviços de entregas delíveres de comida, supermercados e farmácias. O aplicativo está disponível para muitas cidades no Brasil. Na hora do cadastro, visualize sua cidade. Os veículos aceitos são carro, moto, utilitário e bike. Baixe o aplicativo Entregadores James no Google Play Store. Aplicativo Uber O maior e mais importante app não pode ficar de fora. Na Uber, você pode trabalhar com o transporte de pessoas, que é a modalidade mais conhecida na Uber. Mas também dá para fazer entregas de produtos e mercadorias. Sabia disso? A Uber Transporte está disponível para todo o Brasil. Porém, o Uber Entregas, que é Uber Flash ou Uber Direct, está disponível apenas em 50 cidades no Brasil. Para saber quais são essas cidades, vá até o site e verifique por lá. No Uber Entregas, você pode usar o seu carro, moto, bike e também a pé. Para cada modalidade, há requisitos diferentes. No ato do cadastro, você escolhe se transporte ou entregas. O app da Uber está disponível para ser baixado na App Store e Google Play Store. Aplicativo YetGo Um app presente em 23 estados no Brasil. Ele é bem parecido ao Uber e 99. É uma plataforma de transporte de passageiros. Você pode trabalhar usando o seu carro ou moto. Entre no site e clique sobre inscreva-se. Então preencha o cadastro YetGo com todas as informações necessárias. Baixe o aplicativo YetGo Motorista na App Store e Google Play Store. Aplicativo DAC Um app incrível para você trabalhar com sua moto ou bike. Faça entregas para supermercados, farmácias, padarias, mercearias, sorveterias. São muitos os lugares. O aplicativo para ser baixado é o Raio DAC. Encontrado na Google Play Store e Apple Store. O aplicativo é exclusivo para cidades de Belo Horizonte, Guarulhos, Santos, Osasco, São Paulo e ABC Paulista. Imediato Quer entrar para o time da Imediato? Faça o download do aplicativo na Google Play Store e se cadastre. A Imediato é um app de motoboy online. Você faz entregas no geral, serviços de cartório, correio e até órgão público. Esse é um aplicativo diferente. Aproveite! Box Delivery Um app exclusivo para motos. Faça entregas delivery e serviços de motoboy. Baixe o aplicativo na Google Play Store. Veja também na calculadora e simule suas entregas diárias. Imagine você fazendo em média 20 entregas por dia. Você poderá ganhar mais de R$ 4.000 por mês. O app está liberado em várias regiões do Brasil. Confira! Meu Mototaxi Um app de transporte no estilo mototaxi. Baixe o aplicativo na Google Play Store e App Store e faça já o seu cadastro. Aplicativo Ike Fome Um aplicativo de delivery de comida. Para ser um Robner é só baixar o aplicativo e se cadastrar. Baixe o aplicativo Robner Ike Fome Entregas somente na Google Play Store. Aplicativo Z Delivery O maior app de entregas de bebidas do Brasil. Se você quer fazer entregas o dia todo, esse será o seu aplicativo favorito. Baixe o app Zé Entregador na Google Play Store. Mercado Envios Extras E por fim, o Mercado Livre. Exclusivamente com o Mercado Envios Extras e Envios Flex. O maior e-commerce da América Latina. Imagine você fazendo entregas para essa gigante. O cadastro é feito direto pelo aplicativo Mercado Envios, somente baixado na Google Play Store. Você pode fazer entregas com seu carro ou moto. É necessário ter CNPJ. O pagamento é semanalmente. Dá uma olhada aqui e confira se a sua cidade está disponível. O aplicativo Mercado Envios Extras. Na minha opinião, é o número 1 entre os aplicativos para se ganhar dinheiro no Brasil. E você? Qual a sua opinião? Qual deles está entre os melhores? Nos diz aí nos comentários. E não vai embora. Quer saber mais detalhes sobre o Mercado Envios? Dá uma olhada nesse vídeo aqui. E nos vemos logo mais. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.